Quando eu jogo minha raba Tudo esporte, dobra, nada É que rio na safada Sabe como rebolar Ex-muleque, fica doido Vendo esse rabão gostoso Entre o entranjo Cê tá louco Vendo essa rada É que eu vou rebolando A tua pica Eu vou chifrando Logo mais Eu vou sentando Calma, amor Não vai gozar Não goza não, bebê Então calma, amor Não fica sensível Então calma, amor Não fica sensível Você que é minha raba Dá jogada de metralha Quando eu olho pra tua cara É bom, né? Jogou a chanel Jogou a chanel É bom, né? Jogou a chanel Atenção que joga Menina, bumbum, canhão No pique da tempestade Quando joga faz carão Vai rolar até mais tarde Quando eu sento é bom Quando eu quito é bom Te olhando é bom É bom, bom, bom Divisando é bom E virando é bom Abre e fecha é bom É bom, bom, bom Eu miro, travo e atiro Amor, não fica sensível Vou sentar devagarzinho Pra você não se acabar É que eu vou rebolando A tua pica Eu vou chupando Logo mais Eu vou sentando Calma, amor Não vai gozar Então calma, pressão Calma, amor Não fica sensível Calma, amor Não fica sensível Eu sei que a minha rama Dá jogada de letrada Quando eu olho pra tua cara É bom, né? Tu gosta, né? É bom, né? Você gosta, né? Tu gosta, né? Tu gosta, né? A senhora tinha batendo a missão Tu gosta, né? Tu gosta, né? A senhora tinha batendo a missão Tu gosta, né? Tu gosta, né? Sabe te ar, nesse rapão Tu gosta, né? Tu gosta, né? A senhora tinha batendo a missão É bom, né? A senhora tinha batendo a missão